Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e você está a bordo comigo aqui de mais uma viagem completa aqui do canal Rotas do Brasil hoje nós vamos dar sequência aí na nossa viagem pela Eucatur, que começou em Porto Velho e tem como destino a cidade de Cacoal, também Rondônia no trecho passado eu havia comentado que um inscrito do meu canal apareceu aqui na rodoviária de Aliquemis para a gente trocar uma ideia e ele está ali de camiseta vermelha na sombra ali né, filmando a gente saindo aqui do terminal de Ariquemis nesse trecho a gente vai rodar até a cidade de Jaru, outra cidade importante aqui do estado de Rondônia até lá nós vamos percorrer cerca de 94 quilômetros, esse tempo sugerido aí pelo Google Maps aqui é de 1 hora e 15 mas a gente vai demorar um pouquinho mais que isso para chegar lá, afinal de contas a gente está num ônibus né e o tempo sugerido aqui é para uma viagem de carro de passeio e também porque a gente vai encontrar alguns caminhões e alguns veículos mais lentos andando aí na nossa frente, certo? Bom galera, então é isso, boa viagem para a gente e vamos ver aí o que que esse trecho nos reserva a gente já começa a ir passando aqui por uma das principais vias aqui da cidade de Aliquemis a gente vê que é uma cidade muito bem arborizada assim como a gente vê na maioria das cidades aqui do estado de Rondônia que passamos até agora né é um estado com cidades muito bonitas eu particularmente gostei bastante aqui de conhecer olha a plaquinha ali né aquela tradicional nome da cidade que tem escrito em pedra aí tem ali escrito na pedra ali eu amo Aliquemis bom, a gente está trafegando agora aí pela Avenida Capitão Sílvio que pelo menos olhando de cima aqui, olhando pelo mapa aparentemente é uma das principais vias aí da cidade de Aliquemis essa viagem já tem o GPS então para quem gosta aí né para quem gosta de ir acompanhando a viagem através do GPS ele está aí à disposição eu particularmente gosto gente eu gosto de saber em que velocidade a gente está andando gosto de saber os nomes das ruas com onde nós estamos passando gosto pelos nomes dos comércios que tem enfim, que dá para ver melhor no mapa às vezes alguma coisa pode passar muito rápido e a gente não perceber então eu gosto, eu acho legal o recurso do GPS aí é algo que veio para ficar e dificilmente a gente vai ter novas viagens sem o GPS agora, só para não dar aquele probleminha técnico mesmo que aí a gente precisa deixar o vídeo sem o GPS mas enfim vamos rodando aí pela cidade de Aliquemis logo ali à frente a gente já pega o acesso aí a BR 364 e aí a viagem começa de fato né a gente pega a rodomia começa a imprimir velocidades maiores enfim, vamos lá lembrando aí para vocês deixarem o like né gente deixem o like aí no vídeo que é muito importante cara o seu like dá uma força para o canal que vocês não tem ideia então se você gosta das viagens você vem aqui né assiste as viagens sempre deixa o seu like aí que o seu like é muito importante para a gente ali na frente a gente vai passar então pelo portal de entrada ali da cidade no trecho passado eu tinha falado que tinha uma grande propaganda da educatura aqui né que o pessoal comentou que esse prédio na verdade é numa rádio e a gente viu ali agora né é a 103.9 FL sempre bom essa participação aí do pessoal que mora na região né que vai conhecer ela muito melhor aí que a gente bom a gente já começa aí já entramos na rodovia e já pegamos um veículo um pouquinho mais lento aí na nossa frente carreta aí aparentemente carregada de madeira né troncos de árvore pelo menos a distância aqui é isso que tá parecendo ser a carga né mas bonita hein mas bonita hein vamos deixando para trás e para trás aí a cidade de Alquernes mas bonita a cidade gostei aproveitar também para agradecer a recepção aí do do Cesar que foi lá me receber a gente trocou uma ideia ali muito bacana essa participação dos inscritos aí nas viagens passamos ali por um radar passamos ali por um radar não não eu não esqueci não essa égua não vou me enxergar não ela perdeu a bombinha da minha máquina e me devolveu não puxei não ela me moviu não sei porque ela colocou dentro do bolso de novo eu mexendo as configurações ali do do celular por onde é captado ali o GPS tava reduzindo o brilho lá né isso não muda a captação muito pra gente mas lá na hora que isso tá sendo gravado muda bastante que você passa a ter mais bateria fizemos uma paradinha aqui não sei exatamente para que o motorista parou aí pra fazer alguma coisa o motorista parou aí pra fazer alguma coisa o motorista parou aí pô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aí às 10 horas e 39 da manhã E o GPS está daquele jeito Acho que eu tinha deixado o celular em alguma posição Não muito firme Um vez em outra ele ficava se mexendo No trecho passado tinha muita gente aí curiosa Para saber a que velocidades a Yucatur costumava andar por aqui Pela região forte A gente vê que anda bem Os restos ali de um pneu estourado E já vamos alcançando novamente esse caminhão aí A gente deu aquela paradinha ali Ainda assim Poucos minutos depois já alcançamos de volta esse caminhão Ele vai dando aquela setinha para a esquerda ali Indicando que tem fluxo no sentido contrário O aluno está fazendo barulho esquisito Enfim Vamos seguindo aí a nossa viagem Prestar bastante atenção também Como é que está a qualidade do asfalto aí nesse trecho No trecho passado a gente pegou Algumas partes bem ruizinhas Vamos ver como é que vai estar esse trecho aí Até Jaru Esse trecho aqui Pelo menos uma coisa que eu já gostei Que ele tem bastante curva Os trechos só de reta acabam ficando meio monótonos Então eu acho bacana ter bastante curva do trecho Embora isso diminua um pouco A nossa velocidade de cruzeiro Eu acho que tira um pouco da monotonidade do vídeo Monotonidade do vídeo Não sei se é agora já que começa Mas tinha uma pessoa no ônibus Com um celular muito irritante Que toda hora ficava despertando Despertando ou alguém negando Sei lá o que era Mas era um barulho muito irritante As primeiras criações de gado vão aparecendo ali E vamos para mais uma ultrapassagem Um caminhão baú aí com o quarto eixo Um caminhão baú aí com o quão Umas informações interessantes ali do nosso GPS, né, a previsão de chegada, no caso a chegada no nosso destino final, né, que é a cidade de Cacoal, por enquanto ali está para as 14 horas e 52, mas considerando que a gente ainda vai fazer aí paradas para embarque, paradas para almoço, não dá para confiar muito aí nessa previsão. A gente tem aí mais 4 horas para rodar, 4 horas e 8, isso dá para confiar um pouco mais, né, só que aí a gente precisa descontar os tempos de parada, né, se é só o tempo rodando, e restam aí 267 quilômetros até a gente chegar em Cacoal. Essa quilometragem também é aproximada, né, porque como a gente vai fazer alguns desvios, entrar nas cidades para fazer as paradas para embarque e desembarque, essa quilometragem sobe um pouco, por conta desses quilômetros que a gente roda dentro das cidades também, que não estão previstos aí no nosso plano de viagem, digamos assim, né, no nosso trajeto aí que está designado aí no GPS, certo? Estou tentando colocar o trecho no mapa aqui e narrar ao mesmo tempo, sem perder nada. Contar alguns bastidores interessantes dessas narrações aqui, galera, enquanto a gente toma essa janelada aí, aparentemente numa SW4 ali. Eu acredito que todo mundo deva perceber que os vídeos, essas narrações, são feitas depois que o vídeo já está pronto, certo? Elas são feitas aqui na minha casa. Aqui onde eu moro é um lugar meio barulhento, né, tem um ponto de ônibus na frente da minha casa, passa ônibus, passa caminhão aqui na rua, e então durante o dia aqui é muito barulhento. Então essas narrações das viagens que eu faço, geralmente já são feitas de madrugada, né, então no trecho aí são 10 horas e 46 da manhã, mas o horário que eu estou narrando esse vídeo são 2 horas e 45 da madrugada. Esse é o melhor horário que eu encontrei para fazer essas narrações, porque é um horário que não tem movimento aqui na rua, então fica bem silencioso. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais às vezes acontece aí da gente passar o final de semana sem ter algum trecho publicado, né, porque às vezes eu estou com muito sono e eu acabo não querendo passar a madrugada acordado narrando os vídeos, tá? Mas assim, mas para vocês saberem um pouco de como é feita nessas narrações, eu assisto o vídeo completo, eu assisto o vídeo em telas separadas, né, eu fico vendo o vídeo, o GPS, que ainda não está sobreposto no vídeo, e em outra tela eu fico vendo o mapa, para eu poder acompanhar aqui as cidades por onde a gente está passando. Mas é legal, eu gosto de rever os vídeos também. Vamos rodando aí, atrás desse ônibus escolar. Aqui nessa região tem bastante desses ônibus escolar, que eles são autonhas, né, para rodar aí. Um barro. Se eu não me engano, é até um programa do governo que compra esses ônibus aí, cara. Até falando disso, né, um pouco dessa questão aí sobre se localizar, né, Nesse exato momento eu estou tentando me localizar no mapa aqui que o computador onde eu acompanho o mapa ele deu uma travada aqui e eu meio que me perdi. Mas como Ariquemes também é uma cidade territorialmente muito grande, não tem risco aqui de eu perder o limite do município, porque a próxima cidade ainda está muito forte. Olha, um trechinho bom de asfalto novo. Acho que agora a gente vai passar esse ônibus escolar aí. O motorista vai esperar naquele tempo certo para dar o bote. O motorista vai esperar naquele tempo certo para dar o bote. Agora eu vou falar para vocês, rapaziada, essa questão de se localizar aqui no mapa, ela é bem complicadinha, viu? Eu fico imaginando como que as pessoas faziam quando não tinham GPS antigamente. As pessoas tinham que ter habilidades de geografia muito avançadas para conseguir se localizar. E vamos deixando aí o escolar para trás, pista livre à nossa frente agora. E o motorista já vai desenvolvendo aí, ó. 95, 96, 97, 98? Será que vai chegar em 5? Mas, enfim, para quem estava curioso aí de saber, o motorista anda muito bem por aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Acho que agora eu consegui me localizar aqui Bonitos esses lagos né gente O Brasil tem muitos tipos diferentes de beleza Aqui pelo estado de Rondônia a gente vê Uma beleza mais do campo, uma beleza mais rural Mas que eu particularmente adivino bastante Perímetro urbano aí Pequeno povoado que a gente vai passando Pelo mapa aqui esse povoado chama Cajazeira Local marcado ali como um ponto de ônibus Que provavelmente esse povoado não deve ter uma rodoviária É bom ali não chega a ser exatamente um perímetro urbano Um pequeno povoado ali Então esse trecho aqui a gente vê que tem um limite de velocidade um pouco menor Onde a gente estava rodando ali era 60 km por hora Bom que é mais um Um trecho aí com o céu aberto né Dia quente bonito Isso favorece inclusive a gravação dos vídeos então Sempre bom a gente está com um tempo bom Tempo aberto aí Para a gente conseguir produzir um conteúdo de mais qualidade Tempo aberto aí Tempo aberto aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí partezinha mais sinuosa aqui da rodovia duas curvinhas aqui de de velocidades mais baixas já em sequência só a questão do limite de velocidade que fica aparecendo aí na tela que nem agora está aparecendo o limite de velocidade que é 60 km por hora mas essa informação ela não é 100% confiável por exemplo, esse trecho que a gente está rodando agora eu duvido que a velocidade máxima aqui seja 60 km por hora mas o GPS mostra essa velocidade eu não sei como é feito o processo para as informações de velocidade máxima da rodovia serem incorporadas no GPS mas essa parte aí carece de atualização que a gente está fazendo nasce de velocidade máxima da rodovia agora está até mesmo a gente está do que a gente está reina a gente está Lá na frente Vai rodando aí um outro veículo Ainda não dá pra ver o que é Se é um caminhão, se é um ônibus Mas vamos nos aproximando aí Vamos alcançando mais um veículo aí na rodovia Mais uma grande parada aí de caminhões Restaurante ali Uma coisa pelo menos que eu já percebi É que aqui, essa região aqui Da 364 Não tem muitos assim Postos muito grandes, né? Postos com estruturas maiores São postos mais simples Mais com pátios grandes, né? E aí geralmente Como não tem muito posto na rodovia, né? Geralmente quando a gente passa em algum Eles estão cheios aí com Uma quantidade razoável de caminhões estacionados Vamos pra cima agora aí desse Rodotrem, né? No... No dole ali, não é isso? Não entendo tanto de caminhão Quanto eu entendo de ônibus, gente Então, se eu falar alguma coisa errada aí Me perdoe Eu, 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 eu... Um... E aí E aí Já rodamos aí Pouco mais De meia hora Desde que deixamos A rodoviária de Ariquemes E continuamos em Ariquemes Ainda não passamos Do limite dos municípios E aí 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 E agora sim Já vamos chegando Bem perto aí Do Veículo Nossa frente E vamos desbravando O estado de Rondônia Porto Velho é a sua capital Lembrando galera Aproveitem também aí pra Sugerir viagens aí Nos comentários Os comentários estão aí pra vocês Utilizarem da forma Como quiserem Inclusive se vocês estiverem aí Apenas pra vocês saberem mais ou menos Que parâmetros que eu gosto de Utilizar pra fazer as viagens Se alguém tiver Alguma dica aí de uma viagem Que comece de dia Feita por um DD ou um LD E termine no final da tarde Por volta das 18 horas É o perfeito pra mim É o que eu tenho buscado no momento Fazer viagens mais Nesse intervalo de tempo Pra gente conseguir aproveitar melhor a viagem Tem um vídeo melhor né E vocês não ficarem só vendo Faróis e luzes que aparecem na rodovia Vocês verem mesmo Como são as cidades Como é a estrada por ali Então por isso eu tenho priorizado Gravações diurnas ultimamente Embora ainda aconteçam algumas noturnas aí Na eventualidade Chegamos aí na faixa seccionada Aparentemente tem mais carretas A frente dessa aí Então o montanista viu Que não dá Mas voltou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E agora vamos deixando aí mais um rodotrem para trás. O turistão deu aquela buzinade aí para nós. E é isso aí, galera. Mais uma fazenda ali. E o curioso é que a gente nem voltou para a nossa faixa, hein? Mantivemos ali o pé embaixo para passar mais um. Tchau, tchau. Vamos alcançando aí mais uma carreta. A carreta é bem larga, inclusive, né? Ela quase não cabe na faixa de rolagem aqui, ó. Vamos ver que ela anda bem rente às linhas, né? A faixa branca aqui do acostamento e a seccionada. E a seccionada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Agora sim, agora não Não tem espaço suficiente ali para a gente fazer a ultrapassagem Minha carreta também está sem carga em cima, então está relativamente leve Minha carreira 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 Foi um acidente ali atrás aparentemente Umas coisas na pista ali Parecia ser uma carga aqui Alguma carreta que tomou ali Umas coisas na pista E nada da gente conseguir espaço para fazer a ultrapassagem Agora vem uma moto E nada de chegarmos no limite de municípios também Seguimos em Arquemes E pelo que eu estou vendo no mapa aqui Vamos continuar ainda dentro do território que faz parte da cidade de Arquemes Por mais alguns minutos ainda Faixa contínua abriu aqui Mas a gente está na descida O caminhão está embalado ali na nossa frente Então não parece ser o melhor momento para a gente fazer a ultrapassagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos chegando em mais um trecho de curvas aí Esse com algumas curvas mais acentuadas A placa ali alertando o risco de animais na pista Até porque é muita fazenda Aqui próximo né A placa ali E aí E aí E aí E a carreta vai lá Comendo faixa E não é nem culpa da carreta nesse caso Porque a faixa aqui É que é muito estreita Agora abriu a faixa seccionada E vamos embora Vamos ver Você vê que Fica um pedaço da carreta Invadindo a faixa contrária Deu pra gente ver O motorista aqui deu aquele gás E a gente conseguiu Passar aquela carreta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltamos a ficar com a pista livre Nada na nossa frente Hora da gente ganhar tempo E aí 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 Então vamos alcançando mais uma Mais uma carreta Mais uma carreta aí Mais uma carreta aí Mais uma carreta aí na nossa frente Na altura aí das 11 horas e 18 minutos Que é o que marca ali no GPS Olha uma paradinha ali no GPS Olha uma paradinha ali de caminhões Tem uns espaços ali né Para os caminhões pararem Mais uma carreta ali no GPS E aí 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 Vamos ver aí onde aparece espaço pra gente fazer essa ultrapassagem, o caminhoneiro tá dando seta pra direita ali, não sabemos se ele tá dando espaço aí pra gente passar, mas não, no caso ele tá só deixando a pista mesmo. Então, vamos lá, vamos lá. Passamos ali por mais um desses bonitos lagos que tem nas fazendas aqui pro gado poder beber água. Passamos ali, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E alcançamos aí mais uma carreta andando um pouco mais devagar. O caminhão dá sinal pra gente ali, ó, setinha pra direita, dá pra gente passar, mas como não tá na faixa seccionada aí o motorista não foi. Tchau. Tchau. Agora sim, hein, pista limpa pra gente, vamos embora. Tchau. 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 Um trechinho bem arborizado esse que a gente tá passando, né, trecho bonito, bastante verde. Embora tenha muitas fazendas Por aqui também, né Aqui a gente vê Um pouco mais de perda Do que a gente viu no trecho anterior E vamos alcançando Mais um caminhão, uma carreta aí Olha mais um lago bonito aí Esse parece ser natural mesmo Acho muito grande Pra ser artificial, acho E aí Perdemos o embalo Caramba, baixamos pra 45 por hora E aí 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 E o motorista E o motorista Que já pronto O ataque Só dando aquelas olhadinhas Se dá pra ir Se não dá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá na frente Lá na frente Já tem outra carreta E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um nome aqui Aeródromo Irmãos Gonçalves 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 E agora começamos a nos aproximar aí do perímetro urbano da cidade de Jaru Aeródromo Irmãos Gonçalves Tivemos um pequeno corte aí pra troca de cartão de memória Aeródromo Irmãos Gonçalves Estamos trafegando agora pela Avenida Dom Pedro I Engraçado que quando a gente desvia do trajeto que está programado no GPS, ele fica meio perdido aqui, ele fica acreditando que a gente vai voltar para a rota original Então, vamos lá. 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 Vamos lá.